Se você chegou aqui, nesse vídeo, é porque você quer mudar de vida. Eu vou te apresentar agora um segredo que nunca foi revelado por ninguém. Você deve pensar como pessoas começam do zero e conseguem adquirir sua independência financeira, uma estabilidade de vida. Primeiro, vou te apresentar a Carla. Ela foi uma das nossas milhares de alunas que mudaram de vida com nossas técnicas de vendas e produção de bolos no pote. Nesse depoimento, você pode ver o que eu quero que você entenda. Mas mesmo assim, agora, nesse momento, você deve estar se perguntando como isso é possível. Eu te explico. Nós, da Delícias da Larinha, não queremos que você faça um simples curso que ensina a fazer bolos no pote. Nosso curso vai muito além disso. Mas antes disso, é importante você entender uma coisa. E caso você não esteja disposta a mudar completamente sua vida hoje, te aconselho que não assista ao restante desse vídeo. O que eu tenho para te dizer é algo que nunca ninguém te revelou. Nosso curso, recentemente lançado, já ajudou mais de milhares de mulheres a faturar até 5 mil reais por mês. Mas tem uma notícia triste para você. Como nem tudo na vida são flores, esse curso é apenas para quem está determinado mesmo de verdade a aprender e estudar. Esse curso não é para quem quer ganhar dinheiro fácil. Nós sabemos que além do dinheiro, a dignidade está acima de tudo. E por isso, eu preciso que você entenda isso primeiro. Se você ainda estiver assistindo esse vídeo agora, eu tenho certeza que você realmente se interessa por nossa fórmula. Vender é algo que já existe há milhares de anos. E essa técnica vem sendo aperfeiçoada a todo instante. E agora, eu preciso te contar algo que eu tenho certeza que você não sabe. De acordo com dados da Euromonitor, a indústria e comércio de doces no Brasil movimenta mais de 12 bilhões de reais por ano. Ou seja, esse é um mercado muito aquecido, que tem muito a oferecer. E você vai jogar dinheiro fora nesse exato momento se escolher não entrar para esse seleto grupo de pessoas que estão faturando esses 12 bilhões de reais por ano. E de uma forma muito simples e fácil, dentro de 15 dias, pode ser você a próxima pessoa a mudar de vida. Você, novamente, deve estar se perguntando por que eu estou falando tanto em vender e quase não falo sobre o curso de bolos no pote em si. Pois eu te explico agora. Além de saber fazer bolos, massas e recheios e montar esses maravilhosos potinhos igual a este que você está vendo aqui, por exemplo. Existem regras. E se você não segui-las passo a passo, você irá falhar. Literalmente, você não vai ter lucro. Com isso, esse curso de bolos no pote lucrativos é uma coletânea diferente de tudo o que você viu até hoje aqui na internet. Você não vai aprender simplesmente a fazer bolos no pote. O que nós temos a ensinar vai muito além de fabricar. Nesse curso, você aprende a fazer de forma perfeita todos os tipos de bolos no pote. E o mais importante, você aprende todas as técnicas infalíveis de como vender eles. E se você realmente quer sair da inércia, se você precisa e quer mudar de vida, se você precisa e quer ser independente, se você está cansada de depender de outras pessoas, se você está cansada do seu emprego atual, se você se sente desvalorizada. Nós te aconselhamos fortemente que você clique agora nesse botão aqui embaixo e faça a sua inscrição nesse exato momento. E tudo isso por um preço mínimo e risório que se comparado ao que você vai aprender a fazer e se comparado ao quanto você vai lucrar com essa técnica que desenvolvemos exclusivamente para o nosso curso de bolos no pote, você não pode perder essa chance. E dizemos mais, esse desconto tem um tempo limitado. Nosso contador está a todo vapor e nós não sabemos por quanto tempo podemos garantir esse preço. Faça como essas pessoas que nos deixaram seus depoimentos aqui no nosso site, aqui embaixo mesmo. Olha aí. E é só você rolar um pouquinho a tela e comprovar tudo o que acabamos de dizer. Estamos te esperando. Clique em sim. Eu quero fazer a minha inscrição agora. Eu quero fazer a minha inscrição agora.